Vamos então às notícias. Ok, notícias da semana. Quem quer começar? Alguém quer começar? Para não ser sempre eu a falar, pá. Valorizado. Eu acho que posso começar, não tem problema nenhum. Quem? O BAM? Posso começar, sim. Então, tens aí o teu share? Espera aí, deixa-me ver aqui. Tenho aqui, tenho aqui... Tenho-se a senhora. Podes pôr aqui, espera aí. Já tens o teu share? Não, tiraste agora. Agora tiraste. É este aqui. Ah, ok. Esta notícia, pronto. Isto já é da semana passada. É o estado de adoção da Lighting Network. A malta fala aí que a Lighting Network está estagnada e que não sei o quê. Mas a verdade é que é um ecossistema que já está... Está a florescer, está a florescer enormemente. Isto é que é o verdadeiro lugarinho que não está aqui. Esta coisa está a crescer a olhos vistos. Uma série de coisas. Desde implementações dos nodes, aos serviços de carteiras. Eu acho que a minha análise pôs em um puto a chorar, pá. Acho que houve alguém que ficou triste com a análise, sinceramente. Há muita coisa a crescer agora em Lighting, podcast, streaming, jogos, social apps, uma série de coisas. Serviços peer-to-peer, marketplace, pá. Há uma série de coisas. Há aqui uma série de marcas que as pessoas podem explorar. Se tiverem... Podes fazer zoom, vamos. Se quiseres fazer zoom, podes fazer zoom no teu próprio computador, que isso aumenta um bocadinho. É isso, vou fazer aqui um bocadinho, peraí. É, podes ir mostrando mais perto, se calhar. Não, há uma série de coisas que... A maioria das pessoas que conhecem estas ou focam-se nestas, são as carteiras de Lightning. E que há uma série delas, até nem estão todas aqui, mas pronto. Mas há muita coisa a surgir em jogos, podcasts. Ainda esta semana, houve uma série de gente que andámos aí a experimentar o Fountain, a ver como é que funcionava, e a ouvir podcasts, e a receber ou a pagar satos para ouvir. Muito engraçado. Há uma série de coisas. Já há muitas empresas a aceitar pagamento em Bitcoin através da rede Lightning. Esperamos que o Tiago e outras pessoas que andam a trabalhar para isso, para que isso se espalhe cá mais depressa, e por mais zonas. Tem sido um grande trabalho que o Tiago fez, realmente. Isso é verdade. É de louvar a malta que dá do seu próprio tempo, e do seu próprio... do seu próprio dinheiro, para financiar algumas destas iniciativas, para tentar trazer mais negócios e mais pessoas para Bitcoin, e para aceitarem e receberem, para fazerem pagamentos e aceitarem pagamentos em Bitcoin. Isso é de louvar, pá. Acho que é... Espero que as pessoas dão apoio a mais. E vamos ver se a coisa pega. Há aqui muita coisa. Mas pronto, eu queria mostrar isto, e queria só fazer aqui uma... mostrar uns pequenos gráficos que... da capacidade das redes... Mas temos que ser um bocadinho mais rápidos. Vamos, senão... E vamos ser. Vapá, isto tem vindo a crescer muito. Nos últimos tempos, tem vindo a crescer muito. E a... E o volume de transferências na rede de Lightning também tem crescido bastante. Os olhos vistos todos os dias. Bom, eu acho que era só... Não, tem aqui mais alguma coisa. Aqui umas... Umas pequenas notas de um artigo que tinha isto. A rede de Lightning irá permitir a todos, indivíduos, pequenas e médias empresas, instituições, etc. De enviar nacional ou internacionalmente pagamentos de qualquer tamanho com... Consegues por isso? Desculpa lá. Não consegues aumentar essa janela para ficar wide? Para ficar... Sim. Assim vê-se melhor. E agora aumenta. E agora aumenta, aumenta, aumenta. É pá, assim é que está perfeito. Está bom? Já, assim está ótimo. É. Nossos vejos não conseguíamos ler, pá. Pois, desculpem lá. A rede de Lightning irá permitir a todos fazerem pagamentos internacionais ou nacionais de qualquer tamanho com frequência ilimitada, sem intermediários nos bancos, quase instantaneamente e basicamente de forma gratuita. É pá, e é isto. Pato, ouviste esta semana a cena da Deloitte com estes gais do NID. que vão vão chilar Bitcoin a uma série de empresas lá nos Estados Unidos. Sim. É pá, eu espero que eles consigam, embora eu preferisse que começássemos por baixo, pelas bases. Também eu. Também eu. Pequenas e médias ou microempresas. Pequenas e microempresas é que deviam começar e os outros... Primeiro, né? Mas pronto. Aqui, basicamente, a rede Lightning Network está a crescer muito rapidamente, contudo, comparando os números com outras redes de pagamento como o Visa, mostra que ainda há muito terreno para ser alcançado. Em 2021, o Visa fez mais de um trilhão de dólares em volume de pagamentos e perto de 20 bilhões de transações por mês. Em comparação, estima-se que a rede... A Lightning Network lidou com cerca de 20 milhões de dólares em volume de pagamentos e um pouco mais de 800 mil transações em fevereiro de 2022. Eu gostava de ver esses números em porcentagem. Mas a perspectiva da adoção crescente da rede Lightning é muito permissora. ainda há muito caminho para trilhar e eu acho que os próximos anos vão ser interessantes. Vamos ver. A notícia seguinte, eu tinha aqui uma notícia sobre a... Não tenho aqui e se calhar melhor avançamos para outra e eu já passo e já partilho aqui outro ecrã com outro. Vamos, vamos avançar para o Marcos com algumas notícias do Brasil, apesar de não serem exclusivamente sobre o Bitcoin, mas pronto, pelo menos tem alguma coisa a ver com este mundo da Bitcoin e Chitcoin. Marcos, queres avançar aí com a tua partilha da ecrã? Você consegue colocar? Eu não estou conseguindo aqui. Não? Você tinha aberto a matéria. Não, eu vou colocar então, desculpa. Tens toda a razão. Mandaste para mim os links e eu botava aqui. Boa, boa. Primeira notícia, portanto, vou pôr aqui para o pessoal ver. Acho que é isto. Aí está. Primeira notícia. O Brasil saindo na frente, né? Maravilhoso. O Brasil é muito bom. Olha só, olha só, estás a ver o que é isto? Olha, estás a ver o que é isto na minha mão? Isto é mais um, mais uma grama de paracetamol que eu vou ter que engluir agora porque isto está mesmo a ficar mal. Vai me ver seca. Vai me ver seca. Vê se laranja, pá. Pois é. O laranja é o líquido. O líquido é o laranja. Não é o líquido. É, então, eu quis trazer essa notícia, né? Porque a gente quer trazer coisas específicas do Brasil. Acho que em relação ao Bitcoin a gente não teve ainda nenhuma grande novidade aqui, especificamente no Brasil. Ah, talvez, o que a gente teve está tendo problema em algumas exchanges, corretoras, a própria Binance a gente está com problema de depósitos e saques em reais para fazer as compras aí. Mas, aparentemente, já acharam uma solução, mas ainda não tem um prazo para ser normalizado. Mas a gente está tendo esse probleminha aqui com a Binance no Brasil. Então tem que passar isto para cima, né? Deixa eu ficar vendo. É, a notícia que eu quis trazer aí é essa daí porque realmente mais um anúncio de uma cidade, no caso de Manuela Camboriú, lá no sul, que está querendo sair na frente, na inovação e está querendo lançar a sua própria... Eu diria mais sair para trás, porque vão criar uma shitcoin. digo... Fala assim, não, fala uma criptomoeda. Cripto? O que é isso? É, então, para quem não se lembra, acho que no ano passado o prefeito do Rio de Janeiro também anunciou que iam lançar a RioCoin, RioTolk, não sei o que... Shit Rio, não sei. E aí... Mas a história não foi para frente. E aparentemente, você viu, né? Inclusive, esse é um veículo importante aqui no Brasil, dizendo que vai ser a primeira cidade da América Latina a ter uma própria cripto, né? A sua própria shitcoin. Então, maravilhoso. Acho que, assim, o Brasil precisando tanto de saneamento básico, eles estão colocando merda na moeda em vez de resolver o problema do esgoto. Bom, e a próxima notícia é... Isto é o quê? Quem é que mandou isto? Da CryptoPotator? Fui eu quem me pediu. Ah, então... Ah, então esta aqui é do Bama. É, apá, assinala aí o início da Paypal a aceitar levantamentos de Bitcoin. Antes, bom, Ethereum... esta shitcoin aqui sublinhada à amarelo também. Mas isso eu acho que eles já permitiam, não sei, não tenho certeza, não tenho certeza, mas não vejo problemas deles permitirem levantar essa merda, mas pronto. Bitcoin é que eles não faziam, tinha uma espécie de shitcoin a fazer de Bitcoin, não se permitiam. Deixavam comprar, mas não deixavam levantar, isso não é Bitcoin. Agora, por causa da pressão, já começaram a permitir os levantamentos. Mas é para todos, não era, tipo, só para alguns, ou uma cena de gente. Eu acho que é faseado, o início é faseado, mas também não sei exatamente como é que isso se situa agora. Eu já, há algum tempo que já não... Por acaso, eu ouvi falar desta notícia e eu acho que eles estavam, eles não queriam que o pessoal levantasse as criptas, lá estou eu com esta palavra ranhosa. Não queriam que eles levantassem as Bitcoins, porque, na realidade, aquilo era uma confusão lá por trás. Eu não sei se eles estavam efetivamente a comprar ou se era só um saldo que apresentavam às pessoas, não sei se estás a perceber. e, portanto, agora, agora acho que já tem, efetivamente, já tem a coisa desenvolvida. Eu acho que talvez desenvolveram aquilo cedo demais, não tinham tudo feito e então era só um saldo se tu compravas Bitcoin, mas era só um saldo que te aparecia lá. É um bocado estranho, é um bocado estranho, mas pronto, não deixarem levantar. Ou então... É sempre suspeito. É, não queriam mesmo que as pessoas levantassem o capital. É sempre suspeito. para manter o capital sempre dentro do Paypal, que é esse o objetivo. Ok. Depois temos aqui outra notícia da Bitcoin Magazine. Não sei se também foste tu que enviaste, vamos. Era a que falámos há bocado, mas podes mostrar se quiseres. Já está aqui, não é? Era do estado da adoção da Lightning Network. Mostra aí esses gráficos que eu tinha. Ok, ok. Mais para baixo, é isso? É, mas é a mesma coisa, não tem nada de mais. São estes gráficos? É, é exatamente. Ah, isto é basicamente aquilo que nós falamos em números ao início, se calhar. É, é isso mesmo. Exatamente. Pronto, ou seja, a adoção, Network Capacity continua a subir. Isto é o quê? 90 dias growth. É o crescimento a 90 dias. É assim, nos últimos, nos últimos, nas últimas semanas como tem havido a quebra de preço, tem havido também menos transações porque a malta não quer que a gente deve ser por isso. Ok, já percebi, já percebi. E, monthly transaction fees. É pá, isto está bom. As fees estão muito abaixinhas depois da Lightning começar a ser usada. Boa notícia também. E, Carla, não sei se queres falar da tua, ou se queres falar na próxima rúbrica, daquele PDF. Estás com, estás miúdo, Carla, estás miúdo. Sorry. Pode ser na próxima. Não é propriamente uma notícia que está atualizada enquanto notícia. Então vamos aqui, vamos à minha notícia que eu trouxe hoje, que é o que está a corroer por dentro os shitcoiners todos. E pronto, obviamente, tem que corroer, tem que corroer porque a notícia é importante mais. Eu sei que algumas coisas daqui deste episódio já vêm, não é desta semana, vêm da semana anterior, mas como vocês sabem, na semana anterior éramos para ter começado o podcast na sexta-feira passada. Não foi possível por um problema técnico aqui na plataforma Restream. Hoje já está a funcionar, mas ainda trazemos algumas notícias que são muito relevantes da outra semana e uma delas é esta, que é o Jack Dorsey a anunciar, ainda nem a Web3 funciona, nem ninguém sabe o que é aquilo, aquela manta de retalhos que só serve para enriquecer os venture capitalistas que estão a investir em shitcoins e já o Jack Dorsey está a anunciar a Web5 apenas baseada em bitcoin e eu tenho aqui alguns certos só que eu acho que são importantes ler. Ele diz que o Web3 pôs, tentou pôr um blueprint ou uns planos para fazer uma data de coisas, mas nem sequer existe ainda. Os vermelhos são os mais importantes, não vou estar a ler tudo, senão vamos ficar aqui imenso tempo, não vale a pena. mas ele vai usar obviamente a Web5, vai usar a bitcoin como layer de construção do projeto. Isto é interessante para ti, não Tiago? Estou aqui a falar, mas ainda se quiser comentar alguma coisa. Não, não, estou a ouvir. E esta parte é que eu acho muito importante. Web3 is a term for how developers think the internet will look like throughout the next decade with non-fungible tokens and FTs. Essa trampa. Metaverses, blockchain technology and crypto likely to be strong components. Dorsey has openly expressed his support for bitcoin but describes the rest of Web3 as a smokescreen. Isto é muito bom. For venture capitalists to consolidate money and power. Exatamente. Isto é uma das chaves, é uma das frases fundamentais desta notícia e é pura verdade. A Web3 não é mais do que uma fumarada ou um nevoeiro que só serve para os venture capitalists ganharem dinheiro à conta do pessoal. You don't own Web3, Dorsey wrote in a tweet posted late last year. The FECs and their LPs do. It will never escape their incentives. It's ultimately a centralized entity with a different label. Know what you are getting into. E depois temos aqui o tweet do Jack Dorsey quando anunciou obviamente que estava a trabalhar na Web5 e Web5 porque muitos sitcoines nunca sequer perceberam que também é um bocado difícil. Se eles não percebem que as sitcoines não valem nada como é que iam perceber porque é que se chama Web5? Chama-se Web5 porque é a soma da Web2 com o Web3. Portanto, 2 com 3 dá 5. Estou só a ajudar alguns sitcoines que podem não perceber porque é que se chama Web5. Bom, portanto, havia aqui mais... Oh Hugo, desculpa lá. Então, se calhar, como estás a falar na Web5, sigo com a Web3. Opa, não percebi, não percebi. Como estás a falar agora da Web5 até faz sentido a falar agora então na Web3. Mas antes disso, deixa-me só passar ao site... Sim, sim, depois... Deixa-me só passar ao site da empresa do Jack Dorsey que está a trabalhar neste projeto. E... Ah, antes disso, como é que vai ser a Web5 e o que é que vai parecer às pessoas? According to the launch plans, the Web5 project will provide a descentralized web platform that enables developers to leverage descentralized identifiers, verifiable credentials and descentralized web nodes to write descentralized web apps, returning ownership and control over identity and data to individuals. In essence, the project is based on the idea that Web3, which aims to create a descentralized web using blockchain, crypto and similar tech has the right intention but the wrong execution. Ou seja, a Web3 tem as boas intenções todas, como vocês sabem, o inferno está cheio de boas intenções, mas está completamente mal executado, segundo o Jack Dorsey, que acho que já deu provas suficientes que pode dizer estas coisas. E as mesmas intenções duvido que elas sejam boas, mas pronto. Exato, é como eu disse, as intenções estão o inferno cheio. Portanto, isso não interessa para nada. O Web3 é para idiotas, esqueçam lá isso, porque o Web3 nunca vai chegar ao lado nenhum. E aquilo que chegar a algum lado só vai servir para tirar soberania às pessoas e tirar-lhes o seu dinheiro, basicamente, e mais nada. E para enriquecer os vicis. Desculpa, segue. Não, se queres dizer alguma coisa, diz, Marco. Óbvio que é besteira, eu queria falar só que o seu inglês é muito melhor que o seu português. Pode seguir. Boa, boa. Vais ficar a dever uma escaravelas que a gente já conversa. Ok, vamos então passar ao site da Web5. Cá está o site, por acaso, adoro o site, adoro o site porque ele usou um estilo de design para o site que é muito parecido com os espectrums dos anos 80, está muito fixe. Eu gostei muito deste site. E é que ele explica basicamente porque é que a Web5 é Web5. Cá está, Web2 mais Web3 é Web5. Tem aqui alguma informação, não é muito extensa ainda, mas podem já procurar em projetos e em open source, obviamente isto vai ser tudo open source, mas os componentes principais vão ser os decentralized identifiers, a decentralized web node, o self-sovereign identity service e o self-sovereign identity SDK. Portanto, eles vão desenvolver até um SDK para que o pessoal, o developer, possa trabalhar em cima e possa usar o SDK para desenvolver. Os atores vão ser, obviamente, as wallets, os decentralized web nodes e os decentralized BAPs e os use cases, temos aqui dois, control your identity, own your data. Eu vou deixar aqui para vocês verem, vou fazer aqui um zoom aqui no endereço. Portanto, o endereço é developer.tbd.website barra projects barra web 5 para quem estiver interessado em ver o que é que está a passar no mundo da Web5 e que vai matar, obviamente, a Web3. e agora, se calhar, Carla, querias falar alguma coisa sobre a Web3, não? Pronto, se calhar falo já sobre o documento que aquilo que tu acabaste de mencionar que a Web5 propõe é exatamente o contrário daquilo que o Sr. Vitalik propõe para a Web3, que é o Decentralization Society. E só como ele chama o documento que é um documento muito bonito. Se quiseres partilhar connosco para realçar alguns pontos. Pois, sim, partilhar, acho que já está. Acho que o Tiago esta noite já tem aqui literatura da Web5 do Dorsey para ler até às centas da manhã. Amanhã temos um Webnode feito aqui Tuga em português. Já estão a ver o ecrã, não já? Ainda não, espera aí que eu vou partilhar. Ah, sim. Cá está. E então, o que é que temos para nós? Isso é o quê? O Webpaper. Isto, isto é o paper, é um paper Qual é o título? Dissoc. Decentralize Society. É este. Finding Web3. Isto foi escrito bem? Isto é escrito pelo Vitalik também? Sim. E ponto Len Vale ou Ale o Puja não sei o que era isto ou melhor spell e o Vitalik para ter ido. Então, eles propõem aqui umas coisas muito engraçadas através dos Soul Tokens Soul Bounds e o que me chama a atenção é que ele utiliza palatinamente a palavra controle numa coisa que pretende que seja descentralizada. Aborda como é que a economia está acente e que é que ela está acente e depois propõe aqui uma série de coisas que parece-me ou desconfia que está bastante alinhado com as agendas políticas que estão a decorrer e que pode vir a ser um perigo de controle total. O que o Vitalik é mais é economista, não é? É, é. Isso é e algo. Portanto, eu acho que um encoder consegue ser desculpa interromper, Carla, desde 2017 que eu ouço falar no Itério 2.0 e até hoje ainda nada, ainda não conseguiram fazer nada, nem vão conseguir fazer nada de jeito como nunca fizeram. Portanto, se ele nem consegue fazer código, quanto mais ser economista. Eu acho que ele é um modeler de It 1.0. O pior é que tipo, ele nem consegue descentralizar o Itério quanto mais o resto, mas isto parece-me claramente intencional. Tens aí qualquer coisa sublinhada. Tenho uma parte que eu achei interessante, in this paper, we illustrate how even small and incremental steps towards representing social identity with so-lone tokens could overcome these limitations and bring the ecosystem far closer to regenerating marks with their underpinning human relationships in a native web tree context. Eles querem tokens. Pronto, querem tokens, mas eles querem tokenizar a identidade das pessoas e isso parece-me um bocadinho grave. E isto tanto não é descentralizado que ele sugere a co-determined society where souls and communities come together button up. Button up é a base de uma pirâmide e isto supostamente devia funcionar na horizontal, não é? Para ser descentralizado. Se só para começar parece-me que... Ele não sabe o que é descentralização. Ele acha que o etéreo é descentralizado, mas não é. Pois ele também vem aqui dizer que isto tem uma série de termos que foram agora criados e conceitos. Pronto, a tecnologia que ele se propõe e que eu ainda não domino muito bem. Mas parece-me também aqui que ele pronto quer... A ideia é pôr tudo público. Designar as contas como almas é do melhor que há. Sim, sim. as almas serão... A transferir almas e vender almas e... Estava a reparar nessa parte por acaso. As almas serão centro, não é? Portanto, é descentralizado com centro. por exemplo, a person may have a soul that stores SBTs, que são Solvan tokens, representing educational credentials, employment history, or ashes of their writing works or of art. portanto, crédito social... Temos que adentrar, Carla, desculpa lá. Temos aqui... Desculpa ainda. Portanto, a Ethereum Foundation, claro, é que está por trás disto tudo. A mesma Ethereum Foundation está ligada ao World Economic Forum, não é? Parece-me que sim. Parece-me que sim. Exato. E isto está completamente alinhado com a agenda... Já viste de onde é que vem o papel, não é? Exato, de onde é que vem o papel. E para onde é que vai o papel também? E a non-custodial wallet também é muito bom. Muito bom. A ideia de uma custódia de uma carteira não custodiada. E também é bastante bom a ideia de... Oi? Esquilo. Espera aí, que a Carla desapareceu aqui durante uma semana. Não, já apareceu, já apareceu. Ah, ok. A ideia que eles propõem das chaves, que é tu não precisas guardar a tua chave a sete chaves, há uma recuperação de chaves por votos da tua comunidade. E ele depois também vem aplicar aqui a teoria da interseccionalidade, que é muito... Interseccionalidade. por amor de Deus. Ele também é sociólogo agora. Pronto, foi por causa deste documento que eu apaguei, que eu recuso-me a utilizar NFTs. É através de votação, Mais um dinheiro democrático, que nem Solana, tem votação para resolver. Sim. Pronto, e é por isto que eu deixei ter NFTs na rediteira. Mas nada, e fizeste tu muito bem, acho que estás a caminhar na direção certa. Qualquer dia, qualquer dia, temos aqui uma maximalista 100%. Não diria tanto, não diria tanto. 99% já não é mau, já é melhor do que muita gente. Olha só, pessoal, temos que adiantar um bocadinho mais rápido. Eu vou passar aqui muito rapidamente uma notícia que vai fazer a transição para a próxima rueda, pública também. Aliás, eu vou usar como notícia e fail. Onde é que está? Onde é que está o meu... Está aqui. Ok, agora vamos ver se eu não me engano para aqui. Onde é que está? Cá está. Eu não tenho qualquer dúvida, não tenho qualquer dúvida que isto vai ser usado aí em muitos podcasts da concorrência, dos amigos da concorrência, obviamente. Como sendo a notícia da semana, isto vai ser a notícia da semana, aposto com vocês amanhã. Que o nosso querido amigo Cristiano Ronaldo agora decidiu assinar um contrato com a Binance, S-Exchange do Scammer para fazer NFT's e vender os direitos de imagem, portanto, à Binance para fazer NFT's. Eu não sei como é que isto fica, eu queria só um comentário muito rápido, muito, muito rápido que temos que avançar para a próxima rúbrica, mas queria só um comentário muito rápido aí a alguns de vocês, o que é que acham relativamente à Rio Fever que tinha dito, se não me engano, eu não sei, não tenho a certeza, mas tinham dito que tinham os direitos de imagem dos vídeos, dos gols, do Ronaldo, não sei o quê, não sei como é que isto agora vai ficar uma guerra aí com a Binance, o que é que vocês acham? Muito rapidamente. Ah, eu acho que isso é tudo treta, mas pronto. Dos direitos dos gols, isso é tudo treta. O Ronaldo, pá, eu, aquilo que me deixa um bocado apreensível, o Ronaldo, ele não o faz por mais do que ignorância, pá, é ignorância e pronto, e vê ali uma forma de rendimento fácil para dar a cara. Ele não tem noção das consequências, ele tem mais de 100 milhões de seguidores só no Twitter, imagino nas outras, nos Instagrams e Facebooks e companhias, influencia muitos miúdos. E isso custa levantar à volta dos 430, 430 milhões de seguidores entre as plataformas. É muito mal, estar a passar isto dos NFTs para eles é muito mal, é muito mal, mas ele não deve ter noção sequer do que é. e aí compreendo-se. Agora, ainda para mais a Binance, é pá, enfim. Carla, tens alguma coisa a dizer ao nosso amigo Cristiano? Olha, eu fiquei muito triste, facadas no coração que eu gosto muito de Cristianinho. Ficaste triste como eu, mas pronto, eu também concordo um bocado com a opinião do BAM, eu acho que é mesmo por ignorância. Ele sabe lá o que é um NFT, ele não faz a mínima ideia do que é um NFT. Marcos, eu sei que vocês têm uma grande dor aí no Brasil porque não têm um Cristiano Ronaldo, mas qual é a tua opinião sobre isto? A minha opinião é que ele devia ficar restrito às quatro linhas onde ele é craque, porque nesse caso Cristiano Ronaldo calado é um poeta, porque ele vai ficar quietinho, não devia se enfiar nessas roubadas não. Cristiano, vai fazer gol, filho, vai ganhar dinheiro com essas porras aí não. Vai fazer gol contra o Brasil, pô. Vai fazer contra o Brasil, mas isso é fácil, né? É fácil. Isso é muito fácil. Difícil é entender onde ele se meteu, ele não conseguiu entender onde ele está se metendo com essa história. E ele está meio magrelo, gravado de um ângulo, ele está meio cabeçudo, ele parece aquele, parece um, chama aqueles bonecos com cabeçudo, como é que chama? São os cabeçudos? São os cabeçudos, em Portugal são os cabeçudos mesmo. É, cabeçudo, o Cristiano parece um boneco dele, fizeram já a versão, vou fazer um NFT dessa foto, aí pronto. É melhor não, é melhor não. Eu encontro um NFT dele, daqui a bocado já mostro. Ok.